Bom, então, muito boa noite. Eu, na qualidade de chefe do Departamento de Filosofia, tenho a maior satisfação em declarar aberto o ano letivo, de 2013, e com a imensa satisfação de ter aqui hoje a presença do professor Leon Kossovich, que dará a aula inaugural. E o professor Leon dedicou, então, uma carreira fantástica, um trabalho imenso na área de estética nesse departamento, desde 1970. Então, eu, obviamente, não vou poder falar todo o seu currículo aqui, que seria uma coisa fantástica. E eu quero, antes de mais nada, também aproveitar para homenagear o meu colega Leon por uma contribuição inestimável na área de estética, que formou tanta gente nesse departamento, e de uma área que sempre foi muito bem considerada por uma grande parte dos nossos colegas no departamento, nem sempre valorizada como deveria ter sido, sobretudo porque faz essa conexão entre a filosofia e as artes. E o Leon, então, sempre circulou na estética, na história da arte, com uma maneira de uma desenvoltura impressionante. Eu apenas citarei rapidamente, dentre tantos artigos e livros, alguns livros que marcaram profundamente, desde 1979, por exemplo, Signos e Poderes em Nietzsche, pela Ática, depois Hélio Cabral, pela Eduspe, Gravura Arte Brasileira no século XX, pela Cossack Naif, e Condiac Lúcido e Translúcido, pela Atelier, em 2011. Evidentemente, é uma contribuição extraordinária. E um colega que sempre esteve disposto a contribuir ao departamento, tanto assim que passou aqui 42 anos. Não é isso? Então, antes de mais nada, o agradecimento. E agora terei imenso prazer também em acompanhar a aula inaugural desse departamento, proferida pelo nosso colega Leon Kossovich. Obrigado. Boa noite. Estou muito satisfeito, contente em estar aqui. Agradeço as palavras por demais bondosas do colega-chefe, Milton. E vocês estão ouvindo? Chega bem. E justamente tratar de uma conexão, hoje aqui, que é bastante difícil de estabelecer. Ela não é pacífica. Ela não está estabelecida em lugar nenhum. Evidentemente, na minha cabeça, menos ainda. Mas eu gostaria de propô-la exatamente com a sua dificuldade, com a sua complexidade. Eu acho que é uma questão inelidível. Inelidível exatamente para mim, que estou viajando. Poderá ser perfeitamente dispensável para outros. Mas aqui, eu acho que ela pode ser tratada simultaneamente. A questão da história e a questão da modernidade, da atualidade. Eu acho que elas são inseparáveis. O trabalho do historiador não é um trabalho exercido sobre uma matéria morta. Não há nada dado, nada estabelecido nesse sentido. Mas é algo que se vai repropondo com as questões que se propõe, muita vez, num presente candente, atualíssimo. É o que nós podemos supor relativamente aos impasses da atualidade artística, da sua imensa confusão, a sua impossível circunscrição. Não estou dizendo com isso que ela seja ruim. Estou apenas dizendo que ela é inapreensível. Ela se desdobrou de tantas maneiras que nos escapou entre os dedos. Eu gostaria, então, nesse caso, de propor um ponto que me parece de viragem nessa historiografia, porque nós podemos pensar a modernidade como algo que vai se esgueirando lentamente. E quando eu digo se esgueirando lentamente, eu quero dizer não que ela se faça lá sozinha. Somos nós que vamos detectando certos pontos que são constitutivos dessa mutação e que nos permitem vislumbrar algo como um passado realmente morto, dado como morto. Ele foi, de fato, liquidado pela modernidade e fazer ressurgir essa antiguidade. É uma tarefa dificílima que nós podemos inscrever no projeto de alguns filósofos, talvez, não só de filósofos, mas de filósofos modernos. O Nietzsche, por exemplo, é um deles. O Heidegger é outro. Toda uma direção fenomenológica aí se faz presente porque ela vai buscar pontos de singularidade no passado que ecoam um presente e traçam uma espécie de direção, uma orientação. Assim, os célebres, no Nietzsche e no Heidegger, chamados pré-socráticos, os pré-platônicos, eles marcam uma diferença, uma diferença que, do ponto de vista da inscrição dela como tal, nos interessa. É desse modo, por exemplo, que a antiguidade grega me apareceu como algo que tinha sido totalmente destroçado pelas categorias do idealismo, do romantismo e do positivismo, no XIX, a ponto de tornar incompreensíveis as direções antigas. Ao mesmo tempo que essas direções, que assim apagaram essa antiguidade, foram capitais para a modernidade. Porque o que seria a modernidade sem a direção do idealismo, do romantismo e do positivismo? Eu acho que essa viragem é muito interessante. Quem estuda esses autores, esses textos, essas obras, também percebe. Eu acho que é inevitável que ele perceba essa passagem, essa ruptura, e, ao mesmo tempo, um Janus Bifronte, para frente e para trás, um desdobramento dos tempos. Então, aquilo que foi perdido deve ser restaurado, no que for possível restaurar. E como restaurar esse passado? Nós podemos pensar que, até os fins do XVIII, por exemplo, nos discursos acadêmicos, acadêmicos, John Reynolds, toda uma dimensão antiga ainda está presente. Nas suas aulas inglesas, nós temos presente não só o renascimento italiano, a rinascita, tal como ela se propõe, não como nós a propomos, nessa rinascita, esse renascimento, que a nossa chave é uma chave um pouco grotesca, é uma chave do XIX, é uma chave vinda de um Burkhardt, vinda de um Michelet, essa direção que mascarou exatamente essa diferença. ela nos lança nesse obscurecimento do antigo. Mas pensar a partir de uma coisa até recentemente, eu diria até o fim do século XIX, totalmente ocultada, que é a constituição das doutrinas, como sendo essa constituição de uma chave que permita pensar o grego. Quando eu digo o grego, eu incluo nesse grego romano. Eu digo greco-romano, mas, para mim, o romano, salvo uma exceção ou outra, é uma orbitação helênica num sentido muito forte, que nos obriga, inclusive, a repensar todas essas datações que a arqueologia grega pratica, que eu acho de uma grande infelicidade. Aquela distinção entre um arcaico clássico helenístico, eu acho que isso não ajuda em nada. Depois, uma liquidação. Ou, vejo um colega que se liga a um trabalho muito interessante no campo da retórica e da filosofia, o meu colega Adriano, como nós temos uma forte palpitação no quinto século, depois de Cristo, no quarto século, retroativamente, de Alckmino morreu, que foi soterrado, dado por morto, e que, no entanto, está ali presente. Essas datações, essas periodizações, elas envenenaram totalmente o sentido que nós temos em relação ao que seja o grego. Um grego de esclerose, assim, como aquele latim de esclerose, assim, dos tempos de Augusto. Esse é o latim, o resto é amadurecimento e decadência. É um absurdo. Eu acho, supomos isso. Do mesmo modo, os gregos não são, assim, luminosos apenas lá no logos do Heráclito de Parmênides, mas eles continuam, eles continuam muito vivos e nós seguimos esse pensamento. nas artes idem, que é o surgimento da arte grega, nesse sentido geral, da sua figuração, senão um surgimento que se dá numa encruzilhada interessantíssima, que é a encruzilhada do mesopotâmico e do egípcio, do faraônico e do assírio. É uma encruzilhada fundamental que constitui uma figuração nova, seja no âmbito da pintura, da escultura, mas também uma figuração arquitetônica. Ela é muito importante. e ela surge dessa conjunção, às vezes nos fazendo lembrar uma figuração muito anterior, micênica, mas ela é importante porque ela desencadeia um processo que nós podemos, a partir de certos escritos, certos textos e certas obras, testemunhas, seguir de modo muito tímido, timorato, porque desapareceu praticamente tudo, no seu passar. Há uma passagem histórica nesse sentido que não se detém, não para com a hegemonia romana. Nós temos um, cometemos um erro gravíssimo de sempre datarmos a partir do político. Por exemplo, o helenístico é Alexandre. O domínio por Roma absoluto, com a inclusão do Egito, plena, descarada, no âmbito do império, como sendo o fim de alguma coisa helenística. mas os gregos continuam vivos, eles não foram extinguidos por ninguém. Não só eles estão vivos, como eles escrevem mais do que os autores romanos, quando nós observamos a bibliografia grega ulterior, ela se agiganta. De novo, o meu colega Adriano aqui, vê isso muito bem, esse desabrochar, por exemplo, da retórica grega, no Hermógenes, e nos sucessores, e outros autores, e também na figuração. Não acaba com, vamos dizer, aquele oficialismo augustano, nem as letras, nem as artes, elas continuam. Quando nós examinamos um campo magnífico da figuração greco-romana, eu digo aí porque Roma desempenha um papel importante, que é a figuração imperial do terceiro século, sobretudo da segunda metade do terceiro século, a dos imperadores generais, nós estamos diante de retratos assim como eu entendo como obras insuperáveis, e no entanto, do ponto de vista da historiografia oficial, nós estamos diante de algo morto, algo estupendo para o que nós não tínhamos texto, por falta talvez até de análise, mas atenta aos textos. Se, todavia, nós lermos os grandes textos em gênero epidítico dos autores gregos, como os filóstatos em pintura e calístato em escultura, nós nos damos conta imediatamente de que algo está ali contido, que nos faz entender esse mais, essa mais-valia figurativa no plano dos caracteres dos ete, dos pate, desses retratos de imperadores. É muito interessante ler nesse sentido, não o grande filóstrato, o avô, esse autor extraordinário de vidas, inclusive, como a de Apolônio de Tiana, mas o neto dele, o neto que trata disso, ele diz, até aqui se tratou da semelhança, nós devemos tratar das paixões. Ora, esses imperadores são as paixões, porque nós achamos que isso é a segunda sofística, que isso é matéria degradada, já a primeira, a segunda sofística, nos primeiros, como o Luciano de Samosa, não, isso é, não, está nascendo ali algo novíssimo, que não foi praticado antes, nós não devemos reduzi-la a nada, e ao contrário, os textos efrásticos, eles nos ensinam muito, 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 eles nos ensinam a fazer, para isso nós temos o campo dos tratados, eles ensinam a fazer arte, mas nesse domínio todo do epidítico, em que se louva, se vitupera, nós temos uma série de indicações valiosíssimas que nos fazem entender o que se figura, não diretamente, não são regras de fazer, mas são modos de entender o que pode ser figurado, o que deve ser figurado nesses louvores. Bom, e se a nossa bibliografia antiga, em geral, ela é parca e muita coisa se perdeu, nós sabemos o grande trabalho de filologia que vem do século XIX e que continuou no XX, nos mostrou escritos presumidos de autores perdidos. A Peles teria escrito, Douris teria escrito, esses autores que vão surgindo e que, dos quais nada nos sobra, senão alguma linhazinha perdida, aqui ou ali, mesmo assim, é possível restaurar a partir de alguns textos que são básicos, Plínio, por exemplo, na história natural, ou Vitrúvio, na arquitetura, ou passem dispersamente em outros autores, Ateneu, etc., mas também nos autores latinos, Cícero, Quintiliano, em toda parte, Apuleio, em toda parte, achamos coisas e mais coisas que constituem um acervo que pode ser lido e que nos instrui bastante sobre essa figuração. Esses discursos ainda estão na base dos discursos carolíngios sobre artes e que continuam. Nós sabemos, por exemplo, de cópias de Plínio do século XI, do século XII, sendo feitas. O que nos atrapalha é que uma figuração inédita irrompe na antiguidade e que é antiga, ela não é medieval, porque não existe, eu aqui acho, essa coisa de medieval é conversa para boi dormir, boi positivista dormir. porque, nesse sentido, há duas histórias, uma evolucionista, que é um terror, e uma classificatória, decorrente do grande prestígio de Linneu, que classifica estilo. no século XIX, nós vamos ter essa classificação, o estilo gótico, o estilo barroco, o estilo maneirista, coisas que são excelentes para esses autores, mas que aqueles que faziam as artes naquele tempo ignoravam. o Villar de Onucour, que faz o seu caderno, lá de viagem, o arquiteto de catedrais, se você lhe dissesse que ele era gótico, ele ia dizer ah, tiens, os é gentil. Eu não sei, não é comigo, não tem nada a ver com isso, é uma coisa que me foge totalmente. Ou dizer para Leijadinho, o cavaleiro é barroco, ah, que legal, muito bom, mas por que me ofendes? Eu não sou uma pérola irregular, não é defeituosa, não há isso. Isso atrapalhou completamente a nossa intelecção da história, esses cortes. E simplificou, banalizou, eu acho que são... No Brasil, vira até o barroco, vira uma identidade nacional, vira assim, a gente tira um grande orgulho disso. Não precisa tirar orgulho disso, vamos ser orgulhosos em coisa legal, não, uma bobagem. Essa não vale a pena. Mas essas histórias, assim, propostas modernamente no XIX, elas nos apagaram esses vestígios e impediram que víssemos que não é o medieval que constitui uma alternância ao antigo, mas é que é no próprio antigo que surge a alternância a si mesmo. Uma figuração que se alterna com ela e se opõe a ela e acaba praticamente devorando-a. De onde vem isso? A pergunta que deve ser feita é de onde vem isso? Mas é evidente, isso vem do Irã. Esse Irã que nós precisamos destruir de qualquer modo. Ele é um perigo à nossa civilização neonazista americana. É preciso acabar com isso. nessa qualidade, nós devemos dizer que é no Irã que surge uma figuração que se opõe a essa corrente na antiguidade. Corrente na antiguidade grega. Então nós precisamos lembrar algumas coisas. Há 3 mil anos de figuração, vamos dizer, principalmente mesopotâmica, mas também faraônica, que estão de pé. Esses 3 mil anos estão de pé, entre 3 e 200, 3 e 300 a.C., até a conquista de Alexandre. Quando Alexandre conquista o Império Aquemênida, esse grande Irã que vai até Sibéria, até a China, esse grande Irã desmorona. Ele se torna dono dessa parte também. Ele se torna um grande senhor do mundo. Como ele morre jovem, os seus sucessores, os descendentes do general Seleuco, a quem cabe essa região, se instalam e desenvolvem inicialmente a figuração grega, tal qual. nós vemos isso na atual República da Turcomênia, que era, na qual estava a capital iraniana no tempo. O que se segue disso? Segue-se que as primeiras figurações são gregas. A gente vê nas moedas. As moedas, elas explicam tudo, mostram tudo. depois, isso passa a estatuária, passa a pintura. E nós vamos vendo uma tomada pela Grécia do que era trimilenarmente mesopotâmico. Porque os aquemênidas seguem a figuração assíria, babilônica, direto. dois séculos depois, nós vemos que essa figuração grega vai sendo carcomida. Ela vai sendo lentamente carcomida. Tudo que caracteriza, todos os traços que caracterizam a figuração grega, as proporções, as torções, etc., uma dimensão narrativa, ela vai desaparecendo. Há um enrijecimento da plástica. Esse enrijecimento da plástica não equivale, contudo, a um retorno ao antigo. Não é uma volta do que vigorava antes. E sim o surgimento de algo novíssimo, algo inédito. Algo inédito na história. Essa figuração a qual a gente pode chamar de iraniana, nascida no planalto do Irã e no cruzamento do tigre do Eufrates, embaixo, ou com prolongamentos pela Anatólia Oriental. É muito interessante nós notarmos isso, que surge essa outra referência. Essa outra referência que é cunhada nesse Oriente, aos poucos caminha para o Ocidente, juntamente com as religiões. O percurso é o das religiões. Nós temos o zoroastrismo, o judaísmo, o cristianismo, os cultos de artes, de Sibeli. Todas essas religiões vão para o Oeste e acabam se apossando de Roma. Mitra é uma divindade indo-iraniana cujos templos nós desenterramos em Londres, porque é uma divindade da soldadesca romana. É muito interessante pensar como tudo isso caminha junto para o Oeste e como essa figuração se torna dominante a partir do quarto século. Dominante, não exclusiva, porque a outra continua. Não há, por isso que essa história de caráter botânico, por camadas, ela é falsa, porque ela não deixa nada subsistir junto. Ou você é barroco, ou você é clássico, ou você é neoclássico, ou você é maneirista, qualquer coisa. Não é assim. A história é muito mais complicada. E isso que é difícil de pensar. então, nós temos essa coexistência de figurações matricialmente, matricialmente, muito distintas, com uma prevalência, como a gente vê no arco do imperador Constantino em Roma. Como nós vemos nessa Constantinopla que ele funda, por exemplo, na base do obelisco do imperador Teodósio, em outros muitos lugares, espalhados em toda essa região. Nós vamos ter isso maravilhosamente explicitado em Ravena, que é um exarcado de Bizâncio e que recebe obras do quinto e do sexto século admiráveis nesse sentido. Não só no plano do mosaico, mas também no plano da escultura. Eu me refiro especificamente ao trono, de Maximiliano. E, assim por diante, nós temos essa força do que caminha junto. Esse caminhar junto é muito interessante porque ele é extremamente difícil de a gente entender. Por um lado, por exemplo, a figuração grega. Nós sabemos que, em um dado momento, é dificílimo, os arqueólogos não conseguiram retrabalhar isso bem, mas se estabeleceu um reino grego na Báctria. A Báctria, que era uma satrapia, peça, depois, grega, que é o atual Afeganistão, grosso modo, mas que se ampliou, cresceu muito. E muitos, até imagino, muitos arqueólogos, eu penso nos arqueólogos de antanho, que hoje a coisa não é possível, dada a invasão neonazista do Afeganistão, mas no tempo em que houve arqueologia, ou seja, soviética e francesa, que eram duas arqueologias poderosas, se pôde tentar traçar as fronteiras de uma região poderosa que fazia mediação entre o Irã e a China. Pegava um trecho enorme da Índia. Então, esse reino greco-bacteriano com inscrições gregas, ele é muito importante para nós, porque nós vemos lá se manter a figuração grega anterior a essa mudança persa e dela se produzir, surgir, dela surgir a figuração búdica, por exemplo, na área de Gandhara. essa figuração búdica, as vidas de Buda, feitas em pedra de sabão, ela se espalha pelo subcontinente indiano e também caminha para a leste. Aos poucos, aquilo vai caminhando para a leste, vai sendo conduzido à China, da China ao Japão, à Coreia, à Indonésia. A Indonésia. Quer dizer, é uma helenização com todas as metamorfoses desse modelo grego, adaptações, interpretações, não estou dizendo que seja o modelo puro, mas das proporções e tudo, que toma conta de toda a Ásia nesse sentido. Ao passo que a Europa vai sendo colonizada como dominante, dominante, por essa vertente oriental iraniana. Ora, esses estudos, eles só vieram a lume, vamos dizer, houve autores no começo do século XX que começaram a pensar a questão, mas só depois da Segunda Grande Guerra isso pôde ser tematizado frontalmente. Esse aspecto é muito importante, porque a nossa figuração se torna principalmente oriental. Por exemplo, o que se chama pintura bizantina e que tem as suas metamorfoses. Mas eu digo bizantina, ela é também absolutamente romana. É o que vocês veem em Roma, no Trastévere, vocês veem em todo quanto é lugar, na Espanha, na Itália, na França, na Germânia, na Inglaterra. É uma figuração dominante essa oriental. Ela só vai ceder na Europa a partir do século XIII, com uma re-elenização, nesse sentido, da figura com proporções, etc. E que se segue de modo quase rápido, não diria imediato, não, mas são os 100 anos que se passam entre o ressurgimento da estatuária, que havia sido eliminada da figuração no Ocidente, no Oriente também, e essa sua posse, entrada, posse, em domínio das figuras humanas. isso é muito importante, nesse sentido, para que nós entendamos que um renascimento se houve, e houve, porque os autores dizem, nós defendemos isso, o renascimento, a rinastra, a figuração dela já estava feita no XIII, do ponto de vista da figura humana, e no XIV, do ponto de vista da figuração de cena, a cena, a vista, um exemplo admirável é a pintura de Ambrodio Lorenzetti em Siena, no Palácio Público, das alegorias lá do bom governo, dos efeitos do bom governo. Essa pintura é excepcional por isso. Então, se caminha nessa linha. Ora, o que é que fizeram os autores desde sempre ler os textos antigos, mais ou menos, evidentemente, que há momentos difíceis. Mas a Europa Ocidental, entrou ela num ocaso, num escurecimento? Eu não sei se ela entrou. Ela era uma espécie assim de velho Goiás, nosso amado Mato Grosso. Ela não era um Luxemburgo, Flandres. Era um negócio meio brabo. os pântanos da Germânia, as charnecas da Inglaterra. É um negócio meio ínvio, meio agreste, não é exatamente... Não são lugares muito aprazíveis. Eu acho que é preciso sempre considerar isso. Todavia, a Europa Oriental, ela não conheceu idade média nenhuma, nem o escurecimento, ela floresceu. Essa categorização de idade média, eu já vou a ela, mas ela é cômica nos usos, quando a gente lê historiador, idade média chinesa, idade média japonesa, idade média da Índia. Então, você tem idades médias, que assim são... É um pouco a França entrando lá no Mali, entrando na costa do Marfim com seus tanques. É assim, é uma idade média, a gente vai entrando, sem cerimônia. Chamou nós, nós vai. É preciso salvaguardar o Ocidente, essa maravilha que nós conhecemos, esse nosso belo Ocidente. Mas é... A noção mesma de idade média, ela vem, ela é sempre atribuída a um grande poeta, a Petrarca, que num poema África, fala, esta é uma idade de trevas, essa é minha, quem me dera que o brilho, a luz, a antiga, ressurgissem. Sim, mas esse não é um discurso inaugural? Ele nos é apresentado como um discurso inaugural. Ele é uma velha tópica da invenção romana, uma invenção epidítica romana. Não preciso citar 200 catões para dizer que isso já está totalmente contido no universo latino, da latinidade. Então, Petrarca, como poeta latino, da latinidade, ele repropõe um topos, um topos de uma invenção. Então, não há uma abertura. As coisas são muito mais difíceis do que essas que procuram momentos aurorais, grandes surgimentos, ressurgimento. Então, a gente deixa pelo XIX, o ressurgimento. Esse é o lado que é interessante. Esse lado foi totalmente desapropriado pelos estudos, sobretudo do século XIX para cá. isso vai aparecendo à medida que você lê textos e estuda a figuração e não acredita nas positividades até agora constituídas. Você traça outros percursos. Então, esse aspecto é básico. Agora, e o novo que vem? Esse novo, ele está ligado com esse apagamento do antigo. como não pensar nessas grandes mudanças que, ao longo do século XVIII, paulatinamente, vão surgindo? Como eu disse, a referência é latina e grega. De repente, isso começa a balançar. Começa a aparecer algo como as nossas origens nacionais. Isso é muito interessante. Isso está no XVIII. O Grande Oceano, que é essa peça falsa do excelente poeta Macpherson, que diz colher poemas de bardos, arcaicos, celtas, e que inventa inteiramente, na segunda metade do século XVIII, toda uma poética romântica nesse sentido. finalmente ninguém mais acredita em Olsen. Todos dizem assim. Macpherson é um bom poeta moderno. Não é mais esse bardo inspirado que a gente colhe nas fazendas do sertão Iliel. Isso é muito interessante. ao mesmo tempo, esse nacional, ele vem com um popular junto. Tudo isso vai desqualificando toda a dimensão retórico-poética latino-grega. E vai propondo outros referenciais. Ainda que muitas vezes outros referenciais se façam a partir de matriz latino-grega. O nosso irmão, o Jean Jacques, no discurso sobre a origem da desigualdade, ele tira do condiaco o quê? O homem no estado de natureza. Que é o homem tirado de quintiliano. Actio. Que é a ação do orador. Isso é pilhado assim. Mas nós vamos inventar uma natureza. Nós vamos ter saudades das ogivas. Eu penso muito nos ingleses, que eles são fortemente representativos disso. O Turner, o Constable, esses artistas, pintores incríveis dessa passagem do 18 ao 19, eles vão buscar não só um gótico, não confundir com os nossos góticos aqui, que são tristonhos, é um gótico esfuziante, não é um gótico dark. E que vão marcar outras direções. Essas outras direções, elas estão na base, eu acho, é uma das direções, não é a única, dessa nova discursividade, dessa nova figuratividade também. eu não tenho como não pensar nesses pintores românticos todos que pululam pela Europa e que vão produzir um outro universo de referência. Mas ele não é abrupto, não é uma quebra abrupta. Nós não vamos dizer que o pintor, esse belo pintor da Alemanha, o Friedrich, ele seja uma ruptura. não é uma ruptura na figuração de paisagem, mas ele introduz um elemento interessantíssimo, que é um sublime tornado redivivo no XVIII. Pensem no Burke, fazendo uma leitura do Pseudo Longino, desse grande texto antigo, e que vai fazer furores na Europa. Então, os Alpes serão exemplares desse sublime da natureza, uma natureza sublime. Da contemplação, o Friedrich pinta alguém sempre num ápice, num apex, é um pouco o Zaratustra antes de descer, nós temos sempre juntar essas duas figuras de costas para a gente ir vendo aquele vazio, aquele abismo, e atrás outros píncaros. Essa é uma dimensão importante. Uma reabilitação romântica da escuridão do século XVI e XVII, que nós atribuímos de modo equivocado a Caravaggio, mas da qual Caravaggio é, sem dúvida, o representante mais conhecido. O penumbrismo não é, por favor, algo específico de Caravaggio. Os pintores gregos e romanos brincavam muito com o penumbrismo, mostravam uma pintura penumbrista. E, no Renascimento, um Rafael pintou nas tantes cenas penumbristas. Então, esse percurso do penumbrismo, ele ressurge no XVIII muito poderoso. A jangada do Medus, é isso aí. E outras pinturas que vão andando fortemente por esse penumbrismo. o jovem Cezano, ele está todo mergulhado nesse penumbrismo, essa coisa romântica. E que é o Goya, senão essa ruptura nesse divisor dele, como um bom moço que pinta cartões para fazer tapeçarias. Obrigado. As tapeçarias. E o Goya que depois pinta aquelas coisas admiráveis e faz aquelas gravuras também impressionantes. são essas as referências de uma outra coisa. É uma outra coisa. E com um forte domínio da subjetividade. Como dispensar nisso a estética do Hegel? Ela é fundamental para trazer essa coisa moderna e também para enterrar o passado, que é uma incompreensão absoluta do passado de tudo que é discurso, tudo que é retórica, porque nós temos um espírito que vai se metamorfoseando nas suas passagens. É interessante pensar essa faca, como dizia o presidente Mateus, de dois legumes. Essa faca de dois gumes que cinde a história. Não é um ponto de cisão, mas aquilo que contribui fortemente para o moderno também apaga fortemente o passado. o romantismo está na base desse apagamento e, ao mesmo tempo, desse levantamento do moderno. Então, considerar esse duplo registro me parece que é essencial para a compreensão da coisa. A partir daí, esse mundo da subjetividade não é tão tranquilo que você vai ficando cada vez menos sensível e cada vez mais inteligível até que você bate e chega. Não. Ao contrário. Nas artes, o que se dá é que você vai para o cada vez mais sensível, cada vez mais primitivo, cada vez assim, do ponto de vista de um eurocentrismo, desse discurso, cada vez pior, cada vez mais horrível. você já começa, aqui agora é a França, por admirar gravuras japonesas, as xilogravuras, essas gravuras que vão interferir na pintura, vão mudar toda a pintura. O impressionismo com aquela luminosidade toda, eu não vou dizer que se deve exclusivamente à gravura japonesa, seria uma tolice, mas sem as gravuras provavelmente não fosse o que foi. Mas você introduz esse elemento heterogêneo, você acabou com a matriz greco-romana, ela ficou circunscrita ao que nós chamamos de um modo absolutamente impreciso, péssimo, péssimo mesmo, mas aqui basta, academismo, arte acadêmica. Esse termo não vale nada, ele é muito ruim, ele é muito grotesco. mas nós temos esse percurso dessa introdução, ao mesmo tempo, um pouco antes, além desse percurso romântico, nós temos esse percurso que é retórico fora da retórica. Eu diria, de uma retórica que já no Nietzsche a gente vê que é uma retórica mais reduzida a elocútil, não é mais a retórica como esse aparato complexo que nós conhecemos desde os gregos e que prospera depois, em toda parte. Mas, nessa dimensão, como entender a nossa modernidade sem a paródia do Courbet? Essa paródia, essa alegoria que subverte, inverte a figuração dominante, a pintura de história, que é o gênero supremo da pintura como ela se declara no século XVII, claramente. A história, já no texto do Alberto XV, é aquilo que o pintor pinta, é o que ele deve pintar, mas sem hierarquia, história como narração, é narratio em latim, basta isso. Mas aqui surge essa coisa, no XVII, no XVIII, se confirma amplamente da história como gênero supremo de uma pintura distribuída em gêneros hierarquicamente. Quando o greco pinta o enterro do conde de Orgaz, você tem, sim, um conde, uma grande cerimônia, monarquia, eclesial, de peso. Todavia, o que acontece no Courbet? É um camponês, um anônimo, que vai ser enterrado. E há um transporte, assim, no meio do campo de alguém. A história, ela passa a trazer essas outras personagens, que se tornam dignas de história. Mas, em relação à história vigente, essa história é parodística, é paródica. Ela parodia aquela história. Isso também me parece, assim, um momento muito importante. Não é fortuito que ele tenha participado na comuna. Era, de fato, alguém muito subversivo e tenha pintado a origem do mundo, que é também um belo tentame pictórico. Mas, seguindo nessa linha, são vários pontos dessa subversão da coisa, do modelo grego. Nós temos essa coisa de uma, um enorme chega, não dá pé. eu penso no Gauguin, por exemplo. Não é possível isso aqui. Viver essa Paris não dá. Aí a mulher o leva para a Dinamarca. Realmente, a mulher dele não tinha imaginação. Leva para a Dinamarca é para fazer manteiga, não é para outra coisa. O cara se manda para a Polinésia. Realmente, cada vez mais longe. É possível ir cada vez além, adiante, cada vez mais longe e mais longe. E adotar também aqueles elementos figurativos da Polinésia. E é interessantíssimo com o que o Gauguin está armado. Ele leva lá umas reproduções muito mequetrefes de tudo um pouco no bolso. Então, umas Polinésias como egípcias, não sei, estou falando isso, tiradas totalmente de um referencial egípcio-faraônico. há de tudo. Um caos, assim, que é um vulcão explodindo. Depois, essa assunção tão interessante da coisa africana, da Oceania também, o que a gente conhece como máscara, impressionismo, cubismo, eles tomam isso e introduzem mais um elemento diferente, complicado. E são grandes achados. E assim a coisa prospera. Nós vamos andando. De repente, nessa mesma chave, nós entramos na assunção de um Rousseau, do Anier Rousseau, que se torna uma espécie de presidente dos Fovos. O nome Fovos muitos supõem que se atribua à exposição lá dos Fovos, no qual há uma pintura do Rousseau com um leão, uma pantera, diz, ah, Fovos, a fera, os feras, então, os ferozes. essa é uma interpretação a outras possíveis. E assim nós vamos caminhando sucessivamente. Surge aí também, nesse mesmo autor que o meu colega está lendo, esse alemão muito sensível, o Ude, a arte dos pintores primitivos. A dona Maria, ela faz o seu quadrinho, o seu Antônio, ele também faz uns cavalinhos, florzinhas. Isso, de repente, se constitui como um referencial inevitável. Junto com o Rousseau, isso passa a integrar um repertório que se torna cada vez mais confuso, mais obtuso. Nós não conseguimos penetrar mais facilmente nesse universo. Não há preceptiva, não há doutrina que dê conta disso. e assim, pura assimilação e assunção também desse outro que vai sendo incorporado, é uma incorporação assim desabusada, é meter a mão, vem cá, meu bem, traz, põe ali, traz para si isso. Nós temos de tudo. Agora que eu estou trabalhando com dois amigos aqui, os grafiteiros, eu vejo que o mundo do grafite está totalmente assimilado já, já está incluído. Eu trabalho com dois, mas há três aqui. O Barreto também aqui presente. Da primeira turma do grafite. Essa coisa, ela vai sendo assimilada, vai sendo introduzida. E ela foi sendo introduzida logo. A gente sabe, o Miró introduziu, e outros pintores acharam o Dubuffet, etc. Isso tudo foi sendo incluído. Mas o que me assusta, isso é a velocidade. Você abriu a porteira, passa um boi, a boiada toda. Essa celeridade no processo é impressionante. Há uma coisa que, comumente, nós não reparamos mais. Sim, os cubistas introduziram um recorte de jornal na tela. introduzir um recorte de jornal na tela não é um nadinha, é acabar com o dispositivo da pintura. Você bota a não pintura junto com a pintura. Você abriu todo o campo do Dada para isso. O Dadaísmo vem doido, chutando o pau da barraca para todos os lados, até se tornar uma coisa extremamente refinada na Suíça, e com uma coisa de gente fina, gente grande. O belo vai clodir no meio da rua, no Breton. Isso tudo num espaço de tempo mínimo. Nós não temos uma temporalidade que dê conta disso tudo. Eu acho isso absolutamente espantoso. Um espaço de uma geração, tudo foi mexido. a abstração entra nisso como um derivado do expressionismo. O construtivismo, os futurismos, o futurismo italiano que vem do cubismo, o futurismo russo que vem em parte dele, mas também junto com o construtivismo, tudo isso surge junto, é tudo simultâneo, é uma loucura. De repente, é um mundo que está abolido. Hoje, a gente pode dizer perfeitamente bem que nós não sabemos onde a gente está, para que lado a gente está virado. E o artista, ele faz o que ele acha que deve fazer. Ele está perdido também nesse sentido. Ele tem o máximo de liberdade nas suas escolhas. Incrível, ninguém mais censura, ninguém mais critica. Não é mais a dimensão da crítica. Porque, para haver crítica, é preciso haver critérios. E onde você vai... Critérios, você vai julgar o Dadaís Maíra? Não vai. Você não é besta. A gente não vai fazer isso. A gente toma cascudo. Só cascudo. Não vamos fazer isso. Então, esse processo de aceleração, ele é muito impressionante. Ele nos projeta em uma dimensão que nos faz totalmente. Eu me sinto em relação a isso. e eu vejo os meus amigos artistas, eu tenho a imensa alegria de conviver com ótimos artistas. Eu vejo que eles também estão perdidos. Para eles, não é fácil, não. O mundo deles é um mundo opaco. Eles vão tentando fazer as coisas deles e é um sofrimento, porque eles nunca estão bem. Como poder estar bem se tudo é possível, num certo sentido? É só um trabalho vagabundo que não é possível. Mas até isso se passa. Não tem esse Hirst, que é o maior embromação para neomilionários pós-soviéticos, para sheiks árabes, para europeus e idiotas. Esse Jeff Koons, que é um amálgama de cocozinhos, uma baboseira infinita. Isso é o deboche. E aí nós estamos no plano do deboche, quer dizer, a esculhambação, dizer assim, eu contrato muitos, eu sou empregador. De fato, nós temos aí a figura desse artista empresário, que contratam os peões para fazer, formados na ECA, para fazer coisinhas, coisinhas, a partir de um projeto dele. não são os construtores de pirâmides. Eu penso sempre nesses pós-soviéticos, esses desclassificados do planeta, que reino aí, compram, compram tudo que dá, compram pedaços da Grécia, compram tudo que está aí no mercado, disponível. E é uma partilha interessante essa dessa... Então, eu penso que tratar do antigo e do moderno, dos discursos da antiguidade e do discurso da modernidade, eu acho que não houve nunca uma, com o meu colega aqui presente, eu concordo com ele que não houve uma pós-modernidade. eu aprendi com ele isso, que não há uma pós-modernidade. Que nós temos mais uma dimensão, talvez, das vanguardas, como ele defende o Ricardo. Pensar vanguarda em relação a quê? Que batalhões... É difícil, não é? Uma coisa tão complicada em relação a qual a gente tem muita dificuldade de se colocar. mas o importante é considerar isso como um movimento duplo e simultâneo e procurar localizar o ponto da enunciação, de onde se fala. De onde se fala? Eu acho que saber que a gente fala a partir desse devir recente do discurso das artes, do discurso da filosofia, de vários discursos, é também o discurso da química, no caso da pintura. Nós sabemos quão importante foi o discurso da química no XIX, do discurso médico, tantos discursos que se sobrepõem, o discurso matemático, esses discursos todos têm relação. Mas, ao mesmo tempo, como é impossível, é absolutamente impossível um discurso normativo, normatizador, qual o discurso que se possa, que se debater. A gente pode escolher entre vários discursos que se, discursos que se possam propor, eles podem ser propostos. Agora, quais são os mais aptos? Aí são outras as escolhas. Nós abrimos mão de um campo de escolhas que era decisivo há alguns anos, há uns 30 anos, que era a política. Esse discurso foi abolido. Mas, evidente, com essa hegemonia do capital, é muito difícil as pessoas se dizerem não capitalistas ou anticapitalistas. Elas podem ser, mas elas perderem a coragem de dizer isso publicamente. Elas recuam em relação a isso. Há uma recusação. Eu tomo posição, o meu discurso é uma tomada de posição. um discurso que se enuncia assim, com uma tomada de posição, é um discurso legal. Eu acho que é... Bom, ele não pretende a universalidade. Ao contrário, ele se declara discurso parcial. Até partidário, partido, dividido. Ele toma uma posição. Isso é interessante. Isso não impede de ser muito aberto, de se interessar por muita coisa. mas era isso que eu queria dizer e desejar a todos um bom curso aqui. Vocês pensem muito, a filosofia ainda é um campo, talvez um dos poucos campos em que a reflexão pode se exercer. Eu não digo que ela se exerça sempre, sempre que há um dogmático, a gente para de pensar. mas fora dos dogmatismos é sempre possível esse exercício. E, sobretudo, a filosofia permite essa abertura para várias direções, cruzamentos, etc. Pelo fato de não ter um objeto fechado, a filosofia anda muito bem, ela faz a gente pensar bem, permite a gente pensar bem ou seja, mal, quer dizer, tropeçando. era isso, então. Bom, agradecemos aqui a aula extraordinária do colega e quero agora então desejar as boas-vindas a todos os calouros e aos colegas e aos outros estudantes antigos e aos colegas. E agora estamos, então, com o ano letivo de 2013. Vamos nessa. Obrigado, Leão. Obrigado a todos também, a presença de todos. Aplausos Aplausos